Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, finalmente, o telescópio espacial James Webb atendeu ao pedido de milhões de pessoas ao redor do mundo e fez a imagem dos pilares da criação. Vamos ver essa imagem espetacular, comparar essa imagem com uma imagem do Hubble e entender tudo aí que o James Webb está mostrando para todos nós. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, daqui a pouco temos Ciência Sem Fim. Hoje estará lá comigo e com a NED a dupla Big Bang. Isso mesmo, as meninas lá que fazem a divulgação muito legal. Crianças espetaculares, sensacionais. Vamos ter muita coisa para aprender com elas. Isso mesmo, então eu aguardo todos vocês lá. Mais tarde, daqui a pouquinho, né? Umas oito, oito e pouquinho, a gente começa o Ciência Sem Fim de hoje com a dupla Big Bang. Combinado? Vou deixar o link aí na descrição para você se inscrever no canal. E tem uma coisa, tá? Eu estou fazendo aí uma tentativa, tá? De uma newsletter do Space Today. Eu vou deixar o link aí também, quem quiser se inscrever, totalmente de graça. E você vai receber aí uma coletânea de notícias aí que eu vou separando e mandando aí para o pessoal. Beleza? Então se inscreve aí também se você achar que é interessante dar uma olhada lá. Se não, fica assim mesmo. Beleza? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem. Lá nos idos de 1995, o telescópio espacial Hubble espantou a humanidade quando ele fez uma imagem espetacular de uma região que fica ali na chamada Nebulosa da Águia, a 6.500 anos-luz de distância da Terra. Uma imagem que foi apelidada de Os Pilares da Criação. Isso mesmo. Uma imagem icônica, né? Uma das imagens icônicas do Hubble. Esses pilares, na verdade, nada mais são do que montanhas de gás e poeira, onde no interior desses pilares, no interior dessas nuvens de poeira e gás, está ocorrendo a formação de estrelas. Por isso que levou esse nome de Pilares da Criação, né? Porque são estrelas que estão ali se formando, estrelas ali que podem ter planetas depois e tudo mais, mas é uma figura, assim, muito legal e é nesses lugares. Por que que isso é importante, né? Porque são em locais como os Pilares da Criação, que os astrônomos querem estudar e entender. Porque é aí que ocorre, então, o processo de formação de estrela. Mas como que esse processo ocorre nos seus detalhes? Então você precisa observar essas regiões. Lembra que o James Webb já fez, né? Uma imagem da nebulosa de óleo, legal pra caramba, que é um grande berçário estelar que a gente tem. E os Pilares da Criação é um outro local aonde estrelas estão se formando e onde é interessante, então, você fazer esse estudo. O telescópio espacial Hubble, ele depois, em 2014, ele fez uma outra imagem, já usando ali um pouco da sua habilidade no infravermelho, mas o Hubble, ele tem, vamos dizer assim, um limite, né? Um limite tecnológico. Ele não consegue ir muito além de um determinado ponto pra observar esses Pilares da Criação. Bem, nós tivemos que esperar aí alguns anos para o James Webb ficar pronto, para o James Webb ser lançado e esperar aí a boa vontade dos astrônomos de fazer essa imagem que a gente tanto esperou, mas está aí para todos nós. Finalmente temos a imagem dos Pilares da Criação feita pelo Telescópio Espacial James Webb. Ela está aí, linda para você ver e apreciar. Essa imagem foi feita pela NIRCAM, ou seja, pela câmera do infravermelho próximo, tá? E a gente pode ver aí que a imagem é realmente um espetáculo, né? Os pilares, eles parecem até ter uma certa textura tridimensional. Aliás, uma coisa que já começa aí nessa imagem, que você pode notar, se você voltar lá na imagem da nebulosa da Karina, primeiro que você vai ver que, mais ou menos, a paleta de cor utilizada é a mesma. E do mesmo jeito que a nebulosa da Karina você tem, né? Toda aquela textura que parece que aquelas nuvens de poeira e gás estão saltando ali da imagem, na imagem do Pilar da Criação, isso também é muito perceptível. Então é muito legal mesmo. O James Webb, ele foi feito para isso, tá, pessoal? Ele foi feito para isso, para imaginar em detalhe essas nuvens de poeira e gás, porque é olhando aí dentro delas que os astrônomos vão entender como as estrelas se formam. Muito bem, alguns detalhes dessa imagem. O primeiro detalhe que talvez salte à vista aí de todo mundo são na ponta ali dos pilares, né? Em determinadas regiões, os pilares, aparecem regiões meio avermelhadas, que lembram até uma erupção vulcânica, né? Parece que tem lava escorrendo ali daquela região. O que seria isso, né? Muito bem, nessas regiões estão tendo, você tem ali estrelas recém-nascidas, estrelas muito jovens, e as estrelas, quando elas são muito jovens, um dos processos dela é emitir jatos de radiação, jatos de matéria. A estrela é muito ativa no começo da sua vida, então ela acaba emitindo esses jatos. Quando esses jatos, eles colidem com o material que está ali nas nuvens, né? Com a poeira e com o gás ali das nuvens, dos pilares, cria-se uma onda de choque. Por isso que a gente vê essa coisa ondulada. E depois, a coloração é por conta da composição, né? É muito hidrogênio indo ali, e isso acaba dando essa coloração avermelhada para essas regiões. Então, isso é uma das primeiras coisas que nos salta à vista. Logicamente, que a gente não poderia deixar de fazer, no caso, né? A comparação entre a imagem do James Webb e a imagem do Hubble. Será que o James Webb melhorou muito a imagem dos pilares da criação? E aí, então, tem a imagem comparativa dos dois, e o que a gente pode ver, ou muita gente já até comentou, né? É como se a gente estivesse usando na imagem do James Webb um óculos, né? E na imagem do Hubble, a gente estivesse com algum problema de visão. Primeira coisa, a qualidade nem se compara. E, obviamente, né? Primeiro, porque o James Webb, ele é muito maior que o Hubble, né? É seis metros e meio de espelho contra dois metros e meio de espelho, e fora a capacidade dele de observar. Mas uma das coisas aí, que alguns detalhes, tá? Tem vários. Se você ficar olhando para essa imagem, você vai ver vários. Um deles, um primeiro aí, que chama muito a atenção, é um conjunto de quatro estrelinhas que estão ali no pilar menorzinho, o pilar mais da direita. Na imagem do James Webb, a gente vê ali na base desse pilar, quatro estrelas, né? Bem brilhantes ali e tal. E na imagem do telescópio passear o Hubble, essas estrelas, você não tem nem pista delas, né? Então, isso aí já é um grande detalhe, muito, muito, uma diferença, assim, realmente marcante. Outra diferença é a cavidade ali que tem, né? Que, vamos dizer assim, na base dos pilares, você tem uma grande cavidade. Parece que a poeira e o gás ali foi varrido dali, logicamente, pelas estrelas que vão nascendo e vão varrendo esse gás e essa poeira. Na imagem do James Webb, primeiro que essa cavidade, ela fica muito mais evidente e outra coisa que dentro da cavidade, a gente consegue ver as estrelas ali responsáveis por ter varrido essa poeira e esse gás. Na imagem do Hubble, essa cavidade, ela tá meio assim, não dá pra gente ver muito bem, entender muito bem como que é, mas na imagem do James Webb, a gente já vê isso muito claramente. E um outro detalhe, só pra pontuar aqui esses três, mas tem vários outros que se você ficar olhando aí, você vai ver em determinados pontos dos pilares, vamos pegar o pilar maior ali, o pilar da esquerda, você vai ver que principalmente lá na ponta dele, você vai ver a estrelinha que tá ali dentro formando aquela, que se você ampliar bem a imagem, você vê os jatos ali saindo, então você vê a estrela lá dentro. E tem outras regiões desse pilar maior também, como o James Webb consegue ver, ver além da poeira, ver além do gás e da poeira, penetrar o gás e a poeira, ele consegue ver as estrelas que estão ali sendo responsáveis por moldar, por esculpir todo esse pilar de poeira e gás, e na imagem do Hubble, lembrando que o Hubble, ele não tem uma capacidade tão grande de observar no infravermelho, a gente não tem esse tipo de identificação dessas estrelas. Mas aí alguns detalhes, só pra chamar atenção, tem vários outros, aí a gente ficaria aqui semanas, anos, olhando só pra essa imagem. O importante é que temos uma imagem do pilar da criação, temos uma imagem de um lugar onde estrelas estão nascendo, estrelas estão se formando, ou seja, é um ponto muito interessante para os astrônomos observar, são imagens como essa, que os astrônomos vão usar pra entender o processo de formação de estrelas. Lembre-se sempre que entender como as estrelas se formam é um dos grandes objetivos do telescópio espacial James Webb, e agora vamos esperar a imagem feita com Miri, que é o infravermelho médio, ou seja, é penetrar mais profundamente ainda nessas nuvens de poeira e gás. Será que eles vão fazer? Acredito que vai ter essa imagem com Miri logo, logo, e estaremos aqui para ver. Então está aí uma das imagens mais esperadas para serem feitas pelo James Webb desde o momento em que ele foi lançado e começou a fazer imagens que era a imagem dos pilares da criação e ela está aí para todos nós apreciarmos. Beleza? Pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.